Oi gente! Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo do replante dessa peperômia melancia aqui nesse vaso cuia. Olha que graça que ficou esse replante! Essa planta estava em um vasinho bem pequeno, já estava com um substrato velho, então ela estava precisando muito desse replante de ser trocada de vaso e substrato. Vou mostrar como eu retirei ela do vaso, vou mostrar o substrato que eu usei para plantar e também como eu fiz o plantio dela aqui nesse vasinho. Ela vai ter bastante espaço para se desenvolver bem e ficar bem lindona. Então se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. Bom gente, olha aqui como está essa peperômia melancia. Já tem um tempinho bom que ela está aqui nesse vaso. Eu plantei ela aqui quando eu ganhei e ela era uma mudinha bem pequena. Ela está aqui com várias folhas velhas, precisando de uma limpeza e também precisando de um substrato novo. E tem um outro detalhe, olha aqui as folhas mais novas, elas estão bem menores que as mais antigas. Isso também é um sinal de que esse vaso aqui já não comporta mais o tamanho dessa planta. Está faltando aí uma nutrição no substrato, então já passou da hora de fazer esse replante. Então bora lá salvar essa peperômia melancia. Vou deixar ela aqui no cantinho e vou pegar aqui essa bandeja para retirar ela do vaso. Vou colocar ela aqui dentro e agora é só ir apertando aqui o vasinho para ela ir se soltando da borda do vaso. Como tem muito tempo que ela está aqui, ela deve sair com o torrão inteiro. Vou dar aqui uma viradinha e vou puxar. Olha aí, saiu com bastante facilidade e olha como está esse torrão, bem compactado. Isso aqui também é um sinal de que já está passando da hora de fazer o replante. Agora eu vou desmanchar aqui esse torrão porque as raízes já estão velhas e também está muito compactado. Então eu preciso estimular um enraizamento novo nessa planta. Então eu vou apertando aqui para a terra ir se soltando. Ela está com tanta folha que nem está dando para ver direito. Mas é só ir apertando aqui e afofando a terra, não tem muito segredo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar essas folhas mais antigas. É bem fácil de retirar as folhinhas, é só ir dobrando elas que elas quebram. Vou retirar todas essas folhas antigas, aí vai dar para ver melhor aqui a limpeza que eu estou fazendo nas raízes. Essas folhinhas aqui brotam se você plantar na terra, ela enraiza. A maioria das peperômias, elas brotam por folhas, principalmente essas que têm as folhas mais grossas, que guardam mais água nas folhas. Elas são plantas suculentas, então esse tipo de planta costuma brotar mudinhas a partir das folhas. Então aqui eu estou fazendo a limpeza das folhas mais antigas, essas folhas que estão moles, mais amareladas. Um detalhe sobre a peperômias melancia é que ela raramente descarta as folhas. Então essa daqui tem folhas desde quando eu plantei ela, por isso que eu estou tirando tantas folhas. Terminei aqui de tirar as folhas mais antigas, agora vai dar para ver direitinho como limpar as raízes. E olha aí, eu estou afofando a terra, retirando todo esse substrato velho das raízes. Eu vou cortar essas raízes mais antigas também, eu quero estimular nela o enraizamento novo. E se eu plantar ela com essas raízes aqui, que estão mais velhas, provavelmente essas raízes vão secar. Então é melhor já cortar elas de uma vez. Peguei aqui uma faquinha e agora eu vou cortar esse excesso de raízes. Eu não vou cortar todas as raízes, mas esse excesso aqui que está solto eu vou retirar. Eu estou fazendo uma limpeza boa nela e isso aqui vai fazer muito bem para essa peperômias melancia. Ela vai soltar raízes novas e vai soltar folhas novas também. Terminei aqui de fazer a limpeza, vou deixar ela aqui no cantinho. Agora eu vou limpar aqui essa baguncinha da mesa. Olha aqui o tanto de folhas que eu retirei dela. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essas folhas. Como eu disse, elas brotam, mas se eu for colocar isso aqui tudo de folha para brotar, eu vou ter peperômias melancia demais e não vou ter onde plantar. Eu quero até mostrar aqui uma experiência que eu fiz. Essas aqui são folhinhas que eu plantei aqui nesse vasinho com substrato e olha aí o tanto de brotinho. Agora é hora de plantar essa peperômias melancia em um outro vaso. Vou usar aqui esse vaso cuia, acho que é uma cuia 25, 26. Ela é toda furada. Isso é importante para escoar a água da rega. Vou colocar aqui essa manta de drenagem ou manta de bidim. Ela é totalmente permeável. Eu só uso para o substrato não vazar nos furos de drenagem. Aí eu coloquei ela aqui no fundo do vaso, cobrindo os furos. Deixa eu mostrar aqui o substrato que eu vou usar. É um substrato bem rico. Eu mesma preparei esse substrato. Eu usei aqui a perlita, que é esse material branco, parecendo isopor. Usei também a palha de arroz carbonizada e um substrato que eu comprei para suculentas. Mas eu gosto mais dele para plantas terrestres, porque ele segura um pouquinho de umidade. Vou deixar o substrato aqui no cantinho e vamos começar a plantar essa peperômia. Eu vou começar colocando um pouco de substrato aqui no fundo do vaso. Vou fazer uma camada boa de substrato, porque ela não tem muitas raízes. Então eu vou colocar substrato até mais ou menos a metade do vaso. Olha aqui para você ver o tanto que eu coloquei. Agora eu vou pegar aqui a peperômia melancia e vou posicionar ela bem aqui no centro desse vaso. Ela é uma planta que entolcera bastante, então ela vai ter bastante espaço aqui ao redor para soltar novas brotações. Agora eu vou pegar aqui substrato e vou preenchendo aqui em volta da planta aos poucos. Aí eu vou levantar aqui as folhas da peperômia para não sujar essas folhas e vou despejar o substrato. Aí eu vou ajeitando esse substrato com a mão mesmo. Vou pegar mais substrato e vou colocar aqui do outro lado dela. Aí é o mesmo processo. Eu levanto aqui as folhinhas com a mão e despejo o substrato. Depois eu vou ajeitando esse substrato até cobrir todas as raízes e preencher todo o espaço aqui do vaso. Essa cuia parece pequena, mas ela não é tão pequena. Acho que cabe aqui uns 4 litros de substrato tranquilamente. Enquanto eu vou preenchendo aqui com o substrato, eu já peço seu like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das plantas. Muitas pessoas relatam aqui nos vídeos do canal que a peperômia melancia é uma planta difícil de cultivar. Eu não acho ela difícil de cultivar. O segredo dela está no substrato e na rega. Quando você for fazer o replante da sua peperômia melancia, use um substrato bem drenável, bem fofinho, igual esse daqui. E a rega você tem que fazer moderadamente. Ela é uma planta que não tolera ficar muito encharcada. Então se você planta naquele substrato que segura a água demais e rega muito, provavelmente a sua peperômia melancia vai apodrecer. E é por conta disso que muitas pessoas perdem essa planta. Então rega da peperômia melancia, faça aí regas moderadas. Coloque o dedo no substrato, sinta como esse substrato está. Se você sentir que tem umidade, você não vai regar. Agora se você sentir que ele já está totalmente seco, você faz a rega. Um substrato igual esse que eu estou usando aqui, por exemplo, ele vai demorar aí uns 3, 4 dias para secar. Mesmo eu tendo feito ele bem drenável. Então é uma planta que não vai exigir aí tanta rega. Principalmente nesse começo que ela tem poucas raízes. Agora eu estou dando umas batidinhas aqui no vaso para assentar bem o substrato. E a planta ficar bem fixa aqui no vaso. E olha aí, ela já está plantadinha aqui no novo vasinho com o novo substrato. Agora ela vai ter bastante espaço para se desenvolver bem. Vai soltar folhas novas e vai ficar bem lindona. E com certeza quando ela estiver bem linda, eu vou mostrar ela aqui no canal. Bom, gente, a peperomia melancia já está aqui plantadinha. E olha que charme que ficou esse replante. Já me conta aí nos comentários o que você achou. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque seu like é muito importante para mim. E compartilhe ele com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos repleto de dicas sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!